Aí pessoal, beleza? Vou passar uma dica pra vocês aqui que gosta de pescar em Pesquepark Geralmente a gente costuma pescar com salsicha, que tá muito bom no Pesquepark, né? Mas hoje eu tô testando franguinho, peito de frango temperado temperado com colorau e mais algumas coisinhas sal, que na verdade meu irmão tem um espetinho, né? Ele me deu dois espetinhos pra testar E rapaz do céu Pensa numa isca boa Pensa numa isca boa de pescar O trem é top Recomendo aí, ó Pega um pedacinho de frango Passa um colorauzinho nele Um salzinho, alguma coisa Deixa ele com gosto forte E você coloca pequenininhos pedaços Só pra cobrir o anzol Eu já cheguei a pegar três peixes aqui E continuo A mesma isca Que ela não desgruda Bom, hein? Ó que maravilha esse lugar, gente Maravilhoso, ó Peço que pague Farms Vilena Rondônia 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 Rondônia